Olá galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ajudar alguns seguidores que me pediram para explicar, ensinar como que a gente cancela assinaturas que estão cobrando aí no seu cartão de crédito, né? Por um exemplo, você pegou um aplicativo do iPhone aí para testar, né? E você achava que era grátis, que não ia lhe cobrar, e aí de repente começa a chegar faturas lhe cobrando esse aplicativo. Então neste vídeo eu vou te ajudar da forma mais simples e objetiva a como você está solicitando o cancelamento dessa assinatura e até mesmo o reembolso, tá pessoal? Então pessoal, lembrando que eu vou deixar o link, todos os links que você vai precisar aqui na descrição, tá? Então vamos lá pessoal, primeiro de tudo você vai entrar nesta página aqui pessoal, vou deixar o link na descrição, tá? Você vai ter que entrar nessa página, vai logar, assim que você entrar nessa página vai pedir para logar, você faz o log e aí chegando aqui ó, você vem aqui ó, solicitar reembolso, você clica aqui chegando nessa tela aqui pessoal, você clica aqui ó, reportagem.apple.com Então, você aqui ó, você vai logar com a sua conta da Apple, ok? Vamos lá, aguardar, e nessa tela aqui pessoal, você vai, como podemos ajudá-lo? Você vai vir aqui, marca aqui ó, solicitar reembolso, dá um ok e aqui você pode explicar o motivo ó, não pretendia comprar isso tem aqui ó, compra feita por uma criança, não pretendia me inscrever nas assinaturas você clica aqui ó, dá um ok e dá a seguinte aqui pessoal, vai aparecer a lista de aplicativos que você pode solicitar o reembolso tá certo? No meu não tem, porque eu não tenho nenhuma mas aí se você tem alguma compra e você quer cancelar, vai aparecer aqui ó e aí você marca ela, e aí você solicita o cancelamento é dessa forma então pessoal, o vídeo é esse tá? eu espero que vocês consigam cancelar aí essas compras indesejadas um forte abraço, fiquem com Deus e tchau tchau